The Outsider do Stephen King, um dos próximos livros que vai ser do Stephen King, que vai ser publicado em português pela Air Trans, estou super entusiasmada, eu já li o livro, obviamente, senão não estaria aqui a fazer esta opinião, mas é aquele livro que vos digo já, mesmo que não ouçam o resto da opinião, vocês têm que ler, especialmente se gostam da trilogia Bill Hodges, têm que ler este livro. Qual é a premissa deste livro? Existe uma personagem que é acusada de ter morto um rapaz, portanto é um crime extremamente violento, todas as pistas apontam para aquela pessoa que é um professor, e que para além do professor ele treina miúdos naquelas ligas americanas de estudo e mais alguma coisa, baseball, básico, não básico, é mais do que um desporto que ele costuma treinar os miúdos. Portanto, ele acaba por ter uma relação muito próxima com os miúdos e quando aparecem suspeitas que ele fez alguma coisa a um miúdo, que o atacou e que o matou, obviamente que a reação das pessoas não é a melhor, óbvio. A polícia acaba por intervir e o prender, a polícia decide prendê-lo de uma maneira bastante pública durante um jogo em que ele estava a treinar os miúdos e portanto, estava a ser um jogo que era extremamente importante e eles decidem prendê-lo nessa altura à frente de toda a gente sem aviso prévio, sem nada, e obviamente que foi um choque para todas as pessoas, em particular para a família dele, que ficou numa situação bastante isolada e depois rapidamente se descobre que era impossível tal coisa ter acontecido, portanto ele ter morto o rapaz, porque ele não estava na cidade nesse dia, estava noutro sítio e até há provas de que ele estava nesse sítio e há testemunhas, alguns deles colegas dele, isso torna a situação muito complexa, como é que alguém que está em dois sítios ao mesmo tempo, como é que ele podia estar em dois sítios ao mesmo tempo, se é que ele matou mesmo a criança ou se não foi ele que matou a criança, quem é que matou a criança? Isto vai por uma série de acontecimentos a acontecer, isto agora soou um bocado ridículo, mas várias coisas vão acontecer e há um acontecimento que eu não vos posso dizer o que é que eu acho que não erra, que é um spoiler muito grande, apesar de ser muito importante para o livro. Uma das outras personagens que aparece é um polícia, e ele que vai depois liderar a investigação para se descobrir se realmente este professor barra treinador realmente matou essa criança ou não. O polícia chama-se Ralph Anderson e, sinceramente, como personagem fez-me lembrar, outros personagens que eu já li do Stephen King em particular fez-me lembrar um polícia que aparece no livro Needful Things, que o polícia aparece no Needful Things e aparece no The Dead Zone e não sei se aparece também no Cujo, faz-me lembrar essa personagem porque é uma pessoa correta, é uma pessoa com princípios mas ao mesmo tempo que se questiona. Na minha interpretação, este livro acaba por criticar um bocadinho a polícia americana e às vezes como intervém de maneira um pouco sem completamente investigar tudo, com a fúria de agir, acaba por se precipitar e às vezes o verdadeiro culpado acaba por escapar. E eu acho que o autor tenta, o Stephen King tenta fazer uma espécie de personificação do mal através do The Outsider para justificar o mal tão horrível que este personagem provoca. Também é interessante porque existe uma mitologia ligada a uma espécie de justificação à volta do The Outsider que eu achei muito interessante, que é de origem ibérica e eu não queria entrar em muitos detalhes mas eu achei essa parte extremamente interessante porque, quer dizer, uma pessoa vai ler um livro de Stephen King e não está à espera de encontrar Portugal e Espanha representados de alguma maneira. Mesmo que seja de uma maneira assim, pronto, algo, uma mitologia ou, portanto, uma figura do folclore português e espanhol e que depois, obviamente, foi transportado para o México, a versão que aparece aqui é a versão mexicana mas existe referência a Portugal e Espanha, portanto, eu achei essa parte extremamente interessante e que não é muito normal. Eu gostei muito da parte de investigação e do facto de, como eu já mencionei noutros vídeos, aparecer uma personagem da trilogia Bill Hodges, a Holly Gibney e achei muito interessante ela aparecer e a intervenção dela eu senti alguma, como é que eu ia dizer, alguma evolução na postagem dela porque eu só li o Mr. Mercedes e este livro tem bastantes spoilers especialmente em relação ao fim do turno, que é o terceiro livro da trilogia Bill Hodges. O título do livro já me indicava algumas das coisas que vão acontecer nesse livro mas este acabou por-me dar uma confirmação sobre isso e se de alguma maneira é interessante estar outra vez com a Holly Gibney e perceber como é que ela conseguiu colmatar algumas dos medos dela e eu gostava de dizer falhas, mas não quero dizer que sejam necessariamente falhas pontos que ela tem mais dificuldades na interação com outras pessoas na interação com outras pessoas e a maneira como ela, quando está numa investigação consegue superar-se e consegue resolver, ou pelo menos resolver, tentar resolver as situações é muito interessante Gostei bastante dessa parte, mas lá está Se ainda não leram a trilogia Bill Hodges, leiam antes de ler o The Outsider A relação com o próprio The Outsider Este título até pode ser um bocado spoiler Porque, quer dizer, se partimos da premissa que alguém não pode estar num sítio No mesmo sítio, portanto, estar em dois sítios ao mesmo tempo O que faz ter sido interrompida duas ou três vezes enquanto estava a gravar este vídeo Perder o raciocínio, mas, portanto, alguém não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo Portanto, alguém teve que fazer, ou alguém fez o crime Em relação ao mute E depois, pronto Não é muito difícil chegar à conclusão que foi o Outsider Mas eu, para mim, isto não está confirmado Mas isto é uma interpretação Para mim, este The Outsider está ligado a muitas outras obras do autor Em particular, eu queria referenciar The Dark Tower Uma personagem que aparece no The Dark Tower Que aparece no The Stand E que aparece em várias outras obras do Stephen King, assim, esporadicamente E eu acho que isso é extremamente interessante Ele conseguir, não sei se de maneira intencional Completamente intencional ou não Ter sempre esta representação do mal Não ser sempre a mesma Mas muitas vezes parece que está interligada E isso, vocês não sabiam, muitas das obras do Stephen King Mesmo aquelas que se passam num plano mais normal É suposto passarem-se todas no mesmo universo E isso faz com que vocês ponham a possibilidade Ok, The Dark Tower The Dark Tower é um mundo paralelo Ou pelo menos grande parte da ação do The Dark Tower É num mundo paralelo ao nosso mundo Mas, por exemplo, têm o It Que se passa em Derrick Que se passa no nosso mundo Ou têm... Ai, tenho-me esquecido do outro nome De umas outras, de aquelas cidades fantásticas Que são icónicas Na obra do autor É Lippert-Sonseri Enfim, não entrança Mas é interessante ver esta... Estas personagens que entram Em várias narrativas E que vão entrando e saindo E tendo papéis importantes em várias narrativas Mas, obviamente, que isto é algo que Só começando a ler vários livros do autor É que conseguimos ter esta visão Achei muito, muito interessante Nota-se que é... E lá está Essa parte que eu acho que é um comentário À intervenção da polícia Porque ele não tem uma posição De todos os polícias são Inergúmeros E que não... Não sabem fazer o seu trabalho Não, há... Ele... Demonstra que há polícias Que têm integridade E que fazem bem o seu trabalho E que se questionam E que, às vezes, vão para lá Daquilo que é só as aparências Mas ele também não... Não retira completamente o crédito Àqueles que não passam das aparências Porque, às vezes, é mais fácil Aceitar as coisas como são Mesmo que a explicação Nos deixe algumas dúvidas Do que andar a esmiuçar E tentar descobrir as coisas Para lá da explicação óbvia Portanto, ele dá uma no cravo E outra na ferradura Mas eu achei essa parte interessante E achei que isso torna o livro Muito atual O livro também é de 2018 Mas eu acho que torna muito atual Principalmente no panorama Dos Estados Unidos Eu acho que, para quem gosta de... Para quem gostou da trilogia Bill Hodges É uma boa continuação Para lerem a obra do Stephen King Eu volto a relembrar Que o livro vai ser Brevemente publicado em português Que é ótimo É um dos últimos livros do autor É um livro que é recomendado Para várias pessoas E também para mim Eu gostei imenso A escrita do Stephen King É sempre uma escrita Fantástica Para... Eu tenho que fazer aqui Algumas ressalvas Para que eu não goste de livros Que tenham uma componente Muito de... Investigação policial Pode não gostar muito deste livro Porque este livro tem essa componente Eu como é algo Que gosto bastante Eu gosto muito de policiais Gosto de... Livros e podcasts E até mesmo vídeos no YouTube De True Crime Que aparecem, por exemplo Relatórios de polícia Entrevistas Há aqui uma parte no início Que é muito... Tipo... Entrevistas a testemunhas Se gostam desse tipo de coisas Então parte inicial do livro Vocês vão gostar imenso Tenho também que ressalvar Que o crime Que aparece aqui É extremamente violento E logo as primeiras páginas Deram-me voltas ao estômago Eu não sou uma pessoa Muito impressionável Já li livros Muito macabros Interessalmente de crimes E já ouvi podcasts Com relatos completamente horríveis E existem duas obras Do Stephen King Que me deram voltas ao estômago Esta foi uma delas E a outra foi O Apt Pupil Que faz parte do livro Different Seasons Estações diferentes Em português E ali uma série de coisas Apesar de As razões serem diferentes No Apt Pupil Tinha a ver com a relação Entre duas personagens Aqui tem mesmo Com as descrições Do aquilo que foi feito Ao Muse Que são Simplesmente horríveis Mas eu Queria dar essa ressalva Porque Quer dizer Eu estou Estou a Estou a recomendar o livro Mas também Quero dar essa Porque é logo no início Depois o resto do livro Em termos de violência E de coisas gráficas Não Não há assim Grande Depois grande Desenvolvimento Desse tipo De conteúdo Mas ao início Custa Custa ler Mesmo Eu não quero adiantar Muito mais sobre este livro O que eu quero mesmo É que ter mais pessoas A ler este livro E a discutir Eu Classificaria Como Talvez Um thriller Paranormal Porque é um livro Que tem bastante Suspense De classificar Como thriller Tem também Alguma componente De policial Que eu gosto bastante E tem Obviamente Depois Algumas partes Que são Quando eu digo Paranormal Que entrou no rame Do fantástico Portanto A justificação Do The Outsider Com algumas inspirações Em folclore Ou lendas Que é extremamente interessante E mais uma vez Nos livros de Stephen King Está sempre presente Coisas de Do 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 Fórum De cultura Popular Pop culture Portanto Desde Música Lendas De tudo um pouco E eu acho E eu acho que isso é uma coisa Que torna a obra Do Stephen King Extremamente acessível Também é uma maneira Consoante o livro Que vocês estejam a ler Do Stephen King É uma maneira De datar o livro Mas eu acho Isso extremamente interessante E faz com que Qualquer leitor Com que idade Ele tenha Consiga A ler um livro De Stephen King E torna os livros Mais relacionáveis E a pessoa Penso que torna os livros Também mais acessíveis Em comparação com Outros livros de horror Ou até mesmo outros livros De mais Tipo Trailers Que parecem Que não Estão num mundo Assim um bocadinho Mais à parte Eu gostei imenso Cinco estrelas Dentro de quatro Recomendo Imenso Estou muito curiosa Com o título Que vai ser dado Em português E também A ver a edição Em português Digam-me Se ficaram interessados No livro Se ficaram curiosos E até Um próximo vídeo